Luz nela Jesus, luz nele Jesus, luz em mim Jesus, é pouco eu quero mais, muito mais Eu professora Cláudia Fernandes, presidente da nossa querida Federação Espírita Menina Izudinha Juntamente comigo Paula Estamos aqui hoje representando a nossa família do bem Representando todas as entidades de amor e de luz E num convite muito especial hoje para você que aí está nos escutando Que amanhã o que nós temos Paulinha? Temos o que? Evento da Chiquinha Gente, é aniversário dela, tem que ir lá para comemorar Tem que curtir, é um momento sensacional Nossa, não perco de jeito nenhum Olha gente, aniversário da Chiquinha, meu aniversário, comemoração Porque na verdade vocês sabem que tanto eu quanto a Chiquinha Comemoramos o aniversário dia 30 de outubro Mas como dia 28 nós teremos Luz, beijo Luz Como nós teremos as eleições e no domingo, dia 28, que estava marcado pelo calendário Quem tem o calendário aí desse ano, no começo do ano, estava marcado lá Desobsessão e cura com a Chiquinha Mas aí quando foi dito que ia ser o segundo turno, aí nós tivemos que mudar Então amanhã, normalmente nós temos em outubro o que? O evento do nosso querido pai, o Zé Pilintra Em homenagem à Nossa Senhora da Aparecida Que é aquele evento que ninguém perde, certo? E esse ano nós tivemos que fazer o que? Uma bolacha recheada Ai, que delícia, gente Ai, eu adorei, amei Recheio de Nossa Senhora com Chiquinha Isso que é recheio, né? Não é? Ou? Então, amanhã nós estaremos trazendo para vocês esse evento maravilhoso Em homenagem à Nossa Senhora da Aparecida Aniversário da Chiquinha E o meu aniversário também, tá bom? Então, para você que vai, esteja lá das sete da manhã Até as nove da manhã Aí é certeza, você recebe, olha Tudo que há na casa Por que eu digo isso? Tem pessoas que chegam, acabam chegando um pouco depois das nove Não quer dizer que não vai ser atendido É que há possibilidade de ter Porque a gente não sabe como é que vai rolar É o festa Como que se rola a festa? Como é que se põe ponto final em festa? Ainda mais a Chiquinha Nossa, e a Chiquinha é alto astral total Não tem nem o que falar Marcelo, um beijo, meu lindo Com Conceição, um beijo E ó, e ó que é legal, tá? É que nós estamos, as pessoas vão entrando aqui ao vivo Aí nós vamos mandando beijinho quando dá E graças a Deus são várias pessoas, tá bom? Então, o que vai rolar? O beijamento, ele é individual Só que, lembra Para você que já foi em algum evento da Chiquinha É festa em todos os ambientes Lá no espaço dos pretos velhos vão estar os erês Lá dentro da sala de desobsessão e cura vai estar erê Tá? Então assim, é atendimento por todos os lados É bênção por todos os lados Brinquem com os erês Porque é assim que eles distraem a obsessão Assim que eles desamarram Cada espírito tem uma estratégia para ajudar a pessoa Cada espírito tem uma maneira de libertá-lo E erê lida com isso brincando Como eu falei para vocês Não há nada que irrite mais um espírito obsessor Do que alegria E o que não vai faltar lá? É alegria Alegria não falta mesmo E a boniteza daquele lugar Para você que nos acompanha pelo Face Eu já postei aí um pouquinho Já coloquei até Tava eu, professor Valmir Hoje de manhã Que os benzedeiros estão lá arrumando tudo Nós mostramos um pedaço do altar Tá bom? Então para você Nos olha aí pelo Facebook Instagram Todos são Federação Espírita Menina e Zildinha Tá bom? Só no Youtube Que você vai colocar Quindim de Luz Que é o nome carinhoso Que o seu painho Zé Pilintra Chama a Chiquinha Meu Quindim de Luz Tá bom? Lembrando a vocês Hoje antecede o evento de desobsessão e cura Desse mês de outubro Tá bom? E nós estamos finalizando as nossas atividades na Rádio Mundial Nós vamos continuar as nossas atividades Com os nossos seguidores E aqueles que você compartilhar Pelo Face Pelo Instagram Pelo Youtube E pelo nosso WhatsApp Tá? O nosso WhatsApp se chama Vozes da Zildinha Então pra que que serve? Nós postamos lá esses vídeos O Evangelho As postagens do Face Pra quê? Pra que você que não tem Face Você possa receber as lições E fica mais fácil você passar para os familiares Quanto mais bênçãos você divulga Mais gostoso é Joaquim Luz Nelly Jesus Suzy beijo Ai gostoso É pouco eu quero Mais Telefone da nossa federação 2917585 Isso E o nosso WhatsApp é 992046004 Esse é o da federação O Vozes da Zildinha É um outro Que você escreve Ou você vai lá na federação E fala assim Eu quero participar do Vozes da Zildinha Pra poder receber as mensagens Então é você colocado Nesse outro número específico Tá bom? Que ele é colocado Pra quem vai lá Ou pra quem pede Tá? Porque qual o objetivo dele? O objetivo dele Não é ficar enchendo o seu celular De um monte de mensagens Não O objetivo do Vozes da Zildinha É pra você Que não tem o Facebook Você receber as mensagens E fica mais fácil de você Compartilhar com aqueles Que você quer que Receba boas palavras Não vamos mudar as pessoas Mas hidratá-las E colocar sementinhas No coração dela Esse sim É um bom caminho Junto ao nosso Senhor É como aqui Nós falamos Luz nela Jesus Você recebe se você quer E o seu copinho de água Você já colocou aí? É outro fato Que você faz Se você o quer Então Traga o seu coração A sua Boa vontade A sua alegria Em estar conosco Seja aí Nos olhando Seja lá E é importante Que você vá à federação Porque é gostoso Abraçar É gostoso Receber a bênção Gente Amanhã Olha essa pessoa É uma explosão De alegria É uma explosão Agora vocês imaginem Paulinha Tá Brincando Porque graças a Deus Nós médiuns Brincamos juntos Porque nós participamos Ela com a Darcy Gente Conta qual vai ser A sua fantasia A minha fantasia Vai ser de tempestade Agora Vocês querem ver Eu esconder Todo esse cabelo Esse cabelão E colocar um cabelo branco Da tempestade Do X-Men Vem Vem conferir Porque olha Vai ser um trabalho Mas vale a pena Porque é maravilhoso É um momento único E com a Darcy Que não para de pular Jamais Ah Não tem como Agora você imagina Tá Todo esse amor Dos médiuns Com o nosso senhor Essa gratidão Que eles têm Aí ó Divulgada pra você Você recebendo Porque ó Eu como médium Estou aqui Em gratidão Ao nosso senhor E automaticamente Isso se divide Com todos Não é Porque é assim Que tem que ser Do contrário Como que dá Pra nós amarmos Todas as pessoas Incondicionalmente Tem que ser Em nome do nosso senhor Porque o ser humano Ele tem Vamos dizer assim Ele tem muitas dificuldades De aceitar As diferenças De pensamento Quantas pessoas Você fala Essa pessoa Eu não tolero Nossa Essa pessoa É difícil de engolir Mas quando você Faz um exercício Pensando no nosso senhor Tudo se resolve E os perdões Vão sendo feitos E quando você Menos percebe Você consegue lidar Com todas as situações Afinal de contas Mediunidade É uma escola Que te ensina A viver Bem Muito bem Tá bom Então é isso O amor Nasce Da boa vontade De exercer A linguagem O companheirismo A permanência É por isso Que você deve ir Pra você receber Todo esse amor Todo esse carinho E se quiser Vai Leva aí Seu adereço De super herói Entra no clima Porque assim Entra Tem fantasia Então vai Participa Imagina que eu vou sair De casa já De cabelo branco Adoro A seis da manhã Pegando um metrozão Com cabelo branco Toda maquiada Toda produzida E esse é a parte Mais gostosa Gente Saio ali Pronta Agora eu vou Chego lá E é aquela alegria Não tem o que falar Não tem comparação Não tem momento Que eu falo Não Esse momento Supera outro É único E a tempestade E a tempestade No caso aqui Da Paulinha Vamos entender Tá bom Os espíritos Utilizam Esse tipo de linguagem Esses recursos Pra poder Tirar a obsessão Da qual está com você Te limpar Fazer você sair de lá Esperançosa Se sentindo realmente Ali defendida Que você tem um defensor E os espíritos É que não dá pra explicar O que acontece no espiritual Mas é algo Inenarrável Daquelas pessoas Daqueles espíritos Correndo Daqueles espíritos Dações Correndo Porque eles veem Aqueles bandos De Ere Que Ere já é Virado no saci Porque eles não param Eles não Eles não desistem Lá Interpretando Aquele Aquele super herói Cara Eles falam assim São loucos São malucos Vai falar Nossa Essa daí Essa daí realmente Vai lançar um raio em mim Vai me destruir Vai Então já Vou sair correndo Porque a crença É real Então Venha receber Essa energia De amor De luz Essa brincadeira Iluminada Que nós não temos A noção Do que é feito De tão lindo De tão maravilhoso Que é Mas o bem estar Nós temos sim Toda a possibilidade De adquirir Então venha Não importa qual que é a sua idade Venha receber Essas bênçãos A Paulinha falou Se você quiser Ver com acessório Mas não é uma obrigação Não é obrigatório Não Obrigatório não 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 Se você tem um acessório Porque geralmente Você tem aquela Ah uma camiseta Aí tem uma camiseta Do superman Posso ir com a camiseta Do superman Claro Vem Vem fazer parte Vem aí Vamos Ah mas eu não tenho nada Não tem problema Vem fazer parte também Porque lá É uma grande família Ali tá Você chegou Você é bem recebido Com amor Com carinho Com beijo Com abraço Com sorrisos Então a sensação De aconchego É muito grande Então vem Vem sentir isso Vem sentir essa alegria Esse aconchego Vem se sentir bem Com a gente Isso 2917585 Ou se você preferir Deixar o seu nome Pelo nosso querido É whatsapp 992046004 Nós ficamos a rua Santa Lúcia Número 161 Perto do shopping Tá tua pé Venha tá bom Das 7 às 9 Amanhã É seu exercício De perdão E de gratidão Venha agradecer A Nossa Senhora Por todas as suas bênçãos Venha agradecer A Chiquinha Por tudo que você Assim Já pediu Já conquistou Está conquistando Aquilo que você Tem esperança De conseguir Porque é sempre Agradável Estar com aqueles Que estão Com o Divino Espírito Santo Nós pedimos Um valor sim Para poder entrar Para poder participar Dessa festa Sim Porque é a sua maneira De fazer com que Essa casa Perpetue Não só para você Mas para os outros Também É uma forma De dividir o perdão A gratidão Com o Nosso Senhor Porque você proporciona Que outras pessoas Também recebam Esse bem Que você está recebendo Ele é compartilhado Porque O bem Não tem problema Compartilhar Porque ele só aumenta Ele não diminui O amor não diminui Então compartilha Vem compartilhar Com a gente Isso mesmo Tá bom Mas é um valor Pequeno É um valor Que ele é necessário Para a federação E ele vai fazer Dentro do seu orçamento Nenhum tipo de estrago Vai fazer com que você fale Não Eu quero contribuir Porque se eu estou lá Indo lá Ou eu vou conhecer Eu gosto E faz bem Para tantas pessoas Vai lá amanhã Você é a primeira vez Vai lá Que você vai ver Uma festa tão grande Que você vai falar Ah eu quero Eu quero que essa festa Continue Eu quero que essas pessoas Melhorem cada vez mais A estrutura física deles Para que eles recebam Ou Venha você fazer parte Da nossa família Venha ser um médium Nós temos todos os tipos De organização Para que você comece Dentro do seu bem querer Colocar esse amor todo A você mesmo E a quem está à sua volta Tá bom Mandar um beijo Para a Mariana Que está assistindo a gente Maria Cristina Beijo 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 E ah Estão me perguntando aqui Em questão Da organização Do que fazer Olha Quero dar um presente Para a Chiquinha Como é que eu organizo isso Chiquinha É a coisa mais fácil De dar presente Tá bom Agora ela virou Ela Vocês sabem Que agora ela tem A faixa da nossa senhora Né Então agora São outros tipos De atributos De presentes Que ela deseja Então o que ela gosta Terço e água benta Fácil né Facinho Então veja um terço bacana Se você quiser É porque ela está perguntando A Sônia está me perguntando Então já coloco aqui Terço e água benta É um bom presente Para a Chiquinha Tá bom Ah Ela perguntou Posso levar doce Posso levar isso Posso levar aquilo Olha Eu digo para vocês Graças a Deus As nossas doações de doces Elas superaram As nossas expectativas Então muito obrigada Amanhã nós vamos Continuar Entregando os docinhos De Cosme e Damião Que nós já estamos entregando Desde o evento Do Ramon Porque foram muitas caixas Graças a Deus Que nós conseguimos Encher os saquinhos Então amanhã Nós temos ainda Os docinhos Para poder estar entregando Então doce Guaraná Fica do seu querer Mas eu posso dizer Para vocês Que por enquanto Não há necessidade Porque a nossa federação Ela é assim Ela compreende O que é necessário Tá Então quando foi Necessário Eu pedi Eu agradeço De coração Agora Em vez de você Comprar o doce Se você quiser levar Um terço bacana Que é o que a Chiquinha Usa para poder Fazer os atendimentos Dela E água benta Da igreja Que você for Tá bom Pode ser Ela fica feliz Se você for Apenas com seu abraço Com seu beijo Ela fica enormemente feliz Tá bom Porque quando é Aniversário de espírito Eles revertem Eles dão um presente Então é dia de pedir muito É dia de agradecer Porque a Chiquinha O que acontece No aniversário do espírito Tá bom Os espíritos superiores a ele Porque todo espírito Tem um espírito superior Ele devolve Para este espírito Tudo que ele fez De bem para as pessoas Que se chamam Os bônus Então vocês já imaginaram Quanto de bônus A Chiquinha vai ter Amanhã para distribuir Apesar do aniversário Dela ser só dia 30 Mas eles organizam Para quê? Para que aconteça Devido às questões da terra Certo? Então ó Amanhã A Chiquinha vai estar Distribuindo os bônus Dela De todas as benfeitorias Que ela fez Durante o ano Inteiro Não, Pedro O aniversário é dela Mas o presente É seu É Ela divide Venha receber Ela vai estar magnífica Não posso contar A fantasia dela Ah, eu não acredito Não, eu não posso Eu acho que eu já contei Aqui num outro programa Mas hoje ela falou Não quero que contem Então eu não conto Então tudo bem, né? Não conto Porque ela é tipo estrela É tipo cheguei Cheguei, chegando Tem que chegar chegando mesmo Ela é assim Ela é dessas Ela é dessas Com muito glitter Muito glitter Pra você Pra trazer brilho A sua vida Tá bom? Então venha 291755 Telefone 992046004 Receba as bençãos da menina Izildinha Coloca sua água durante todos os programas Seja no Face Seja no Instagram No Youtube No Quindim de Luz Seja no Vozes da Izildinha No Whatsapp Continue propagando Agradeço a todos vocês Que compartilham as bençãos A todo amor A toda luz Que assim vocês fazem presente Em todos os momentos Na nossa vida Afinal de contas Estamos aqui Estamos disponíveis A dividir esse amor Porque você contribui Em nos ouvir Haverá sempre outros Mas vamos pensar em você Que bom que é você Que está aí Exercendo esse perdão Tá bom? Então Manhã Das sete às Das sete às nove É chegada Pra garantir seu lugar Nessa festa Participar de tudo Chega cedo Pega quando os erês Estão chegando A farra Que eles fazem Gente Vocês não podem perder Porque é uma festa Eles chegam chegando Chega bagunçando Já chega assim Animando Aí imagine Sete da manhã Você fala Não, sete da manhã Eu estou com sono Que sono? Que sono que o sono Foi embora? Que está todo mundo pulando Parecendo pipoca Então Vem curtir Chegada das sete às nove Liga lá na federação Deixa seu nome Esse é o primeiro ato Manifesto Seu De que você sim Quer a luz de nosso senhor Na sua vida Vem que aí Os espíritos Eles organizam você Pra estar lá Sete da manhã E participar com a gente Dessa festa deliciosa E não importa Qual é o seu tipo de pedido Se é corpo Se é mente Se é espírito Se é uma questão Que você não está sabendo lidar Permita-se ir A federação Espírita Menina e Zildinha Receber os bens e mentes Pra que você Aprenda a lidar Com o que está acontecendo A sua volta Quando Como a Chiquinha diz Eu adoro essa fala dela Ela fala assim Quando você menos esperar Ó Já foi Você já resolveu Você vai até falar Nossa Mas foi tão rápido No começo Na angústia Na falta do emprego No problema no relacionamento Naquela doença Que ou não se descobre Ou quando descobre É algo mais delicado É óbvio que parece Que o tempo não passa Porque a solução Acaba parecendo Que também não vem Mas conforme Você vai fazendo Tudo direitinho Vai indo se benzer Vai fazendo A sua A sua parte Do perdoar Do se vigiar Orai vigiai Quando você menos perceber Acontece Você vai Como todas as pessoas Falar assim Por que é que eu não fiz isso antes Por que é que eu escutei Tantos anos Do seu programa E não foi Olha gente Até hoje 14 anos fazendo Gente não dá pra ligar Agora Eu tive que desligar O pessoal de Sorocaba E ligou Agora não Agora nós estamos no programa Ao vivo Depois eu falo com vocês Então olha só 14 anos 14 anos nós estamos aqui Conversando Falando E ainda a oratória É muito parecida É Puxa porque Depois que está lá Na frente da Chiquinha Que conversa com ela Tem um alívio no coração Fala Por que é que eu não fiz isso antes Por que é que eu não vim antes Por que Ou depois Que passou Escutou a Chiquinha Às vezes não faz o que ela pediu E depois vem de novo Fala Vamos tentar de novo Porque olha Eu vou te confessar Eu não fiz o que você me pediu Mas o bom É que você chega lá E a Chiquinha não desiste Não Ela não desiste Ela não te deixa Ela não te abandona Eu fico até emocionada de falar É Porque é verdade Não importa o trabalho que dê Ela está do seu lado Ela fica até conseguir Porque ela aposta Que você consegue Ela aposta naquela sementinha De luz que existe em você E ela vai até o final Por que você acha o seguinte Que você pede as coisas O seu próprio mentor Aceita assim De uma hora pra outra Ah eu quero isso Não Eles também tem que se convencer Que aquilo que você está querendo É o importante Que a Chiquinha diz o seguinte A pessoa pega e fala assim Ah eu quero te ouvir A Chiquinha fala assim Não Eu não vou falar nada Você que tem que me falar Eu quero saber o que você quer Porque o seu mentor está aí Ele já fez acordo com a Exildinha Eu já sei o que eu tenho que fazer Mas e você? Você sabe o que você quer? Ah eu quero tudo de bom O que é tudo de bom? Pra mim Um brigadeiro É tudo de bom Um brigadeiro Um guaraná Eu estou Estou em festa Estou bem Mas eu não sei o que é pra você Então fala o que você quer E aí eu acho o máximo Quando ela fala assim Não foi a mesma coisa Que o seu mentor pediu Pra muitos ela fala isso Não é pra todos não Não foi a mesma coisa Então eu vou fazer o seguinte Eu vou levar pra Nossa Senhora O que você pediu E o que o seu mentor pediu Porque pra mim O que você quer É importante Por mais Que todos os espíritos Tenham a compreensão Do que é melhor pra você Você está aqui na Terra A todos os momentos E eu quero levar Sua opinião lá Pra que eles possam Lhe ajudar Ou a organizar melhor O que você quer Pra você poder aceitar Ou até pra poder Dar um jeito De conseguir aquilo Que você quer Dentro daquilo Que você tem que passar Ah, gente Que super heroína Melhor que essa Não tem Não tem Não é? Então olha Te espero lá Ai, já está acabando Nosso programa Está acabando Vamos fazer oração Já colocou sua água, né? Então vamos lá Menina e zildinha Santa dos ensinamentos divinos Não deixe que a paixão Faça de mim Uma pessoa controladora E sim alguém Que respeita a individualidade Do amar e ser amada Viver e deixar viver Lembrando sempre Que o outro Não me pertence E pode ficar ao meu lado Por livre e espontânea vontade Sem me transformar Numa pessoa De dupla identidade Ou menos romântica Fazendo da minha passagem terrena Uma via de amadurecimento E não uma via de cobranças De sonhos idealizados Que não chegaram A se concretizar Tenho muito prazer De estar em oração Com vós Santa e zildinha Que vem em nome Do sagrado coração Da Virgem Maria Entidade amada E querida Que eu própria escolhi Para ser meu anjinho de luz Pelo simples fato De vós ser Quem melhor me conhece E portanto A entidade melhor preparada Para me auxiliar Na minha vida terrena E a caminhar ao teu lado Eu como tua devota A teu lado sempre estarei Desde já Serei mais gentil E carinhosa Comigo mesma E não vou mais usar A rotina Como desculpas Para as minhas falhas E falta de humor E não vou mais Falar mal dos outros Vou fazer uso Da minha liberdade E me responsabilizar Por mim mesmo Sem ficar escravizado A ninguém Saberei lidar Com a minha própria solidão Com conhecimento de mim mesmo Pois serei sempre eu mesmo Igual o que sou E somente o que sou Sem múltiplas personalidades Como nesses minutos de oração Com vós Menina e zildinha Minha santinha de amor e de luz Espero você lá amanhã No nosso evento Com a nossa querida Chiquinha E nosso querido Painho Zé Pilintra Que vai estar lá Em homenagem A Nossa Senhora da Aparecida Então venha receber amor Venha receber a paz Venha receber motivação Venha receber aquilo Que o seu interior quer Amor Vem Vem Luz nela Jesus Luz nele Jesus Luz em mim Jesus É pouco eu quero Mais Muito Mais Estou em alerta Em boa companhia Eu sou A menina zildinha Beijo Quem fica Ficou